E nós vamos falar agora de um projeto inovador, sustentável e com cunho religioso, que foi lançado ontem em Livramento. É o da Cidade de Maria, que você vai conhecer agora muito melhor, com mais detalhes, com o repórter João Fernandes. Tratores já preparam o terreno. Onde será construída a Cidade de Maria, um lugar com um conceito totalmente inovador. É um projeto inovador, porque hoje todas as construções que nós temos, a gente visa a habitação, o bem-estar, o conforto. Aqui, além disso, nós visamos o desenvolvimento espiritual de todas as pessoas que estiverem aqui na Cidade de Maria. Em todas as áreas, não só na construção, mas também depois na vivência, na partilha, em todas as etapas do processo e até depois também durante a operação. Iracema diz que a ideia da construção veio de uma inspiração. Surgiu a partir de uma convivência com as comunidades aqui da região. Livramento é um município atípico, onde nós temos 160 comunidades rurais. E nós vimos a necessidade dessas comunidades de ter o incentivo. Nós precisávamos também olhar para a realidade das crianças e dos jovens. Com isso, nós vamos ter um espaço de desenvolvimento humano para que essas crianças e esses jovens recebam a formação integral. A formação física, a formação de conhecimento, incentivo ao empreendedorismo para a geração de renda, não só de emprego, mas de renda. Para que eles possam ter condições de vida melhor, com dignidade, com qualidade de vida. O objetivo é que toda a infraestrutura seja concluída em até três anos. A cidade, que terá 322 lotes, será totalmente sustentável e inteligente. O projeto prevê ainda a construção de um hospital, um hotel e um santuário. Em homenagem à Nossa Senhora, desatadora dos nós. Essa arte mostra a grandiosidade do projeto. Aqui vai ser uma estrelinha que vai brilhar para o mundo. Uma estrelinha muito pequena. Mas nós vamos receber turistas religiosos de Cuiabá, Mato Grosso, do Brasil e do mundo. Aqui nós estamos na rota do Pantanal Mato Grossense. E certamente que nós vamos receber os turistas aqui com os jovens de livramento falando as línguas português, alemão, italiano e francês. Nesta sexta-feira foi realizada uma missa para marcar o lançamento do residencial. Hoje celebramos Nossa Senhora do Carmo, que é o qual foi instituída essa devoção também popular. E depois também este título, a Nossa Senhora que recorre sempre nos momentos de dificuldades a seus filhos. Que surgiu no Monte Carmelo. Então a cidade de Maria é como esta edificação que serve de sinal para que aqueles a quem passarem, tanto pelo município de Nossa Senhora do Livramento, transitando na BR, e também todos aqueles que estão no nosso estado, possam então receber um consolo, um refúgio, poder então encontrar alimento na sua vida espiritual. A área onde será construída a cidade de Maria fica às margens da BR 070, em Nossa Senhora do Livramento, a 42 quilômetros de Cuiabá. Eu acho que além da paz, além da paz, aqui nós vamos viver, a cidade de Maria, nós vamos viver cada um com a paz e a conexão com todo o universo.